Olá meus amigos, Tenente Coronel Zucco, deputado aqui do Nosso Grande. Estamos em Canoas, hoje 83 anos. Estou com a nossa diretora Jaqueline, na Escola Cívico-Militar Ícaro. Vocês vão vendo as imagens das crianças, fazendo aí o sentido de descansar, cantando o hino nacional, mas principalmente o respeito a Canoas. Venho aqui parabenizar essa importante cidade do Rio Grande do Sul, cidade do avião. Um grande abraço a todos canoenses, muito obrigado diretora, parabéns pelo trabalho à frente dessa importante escola do município. Um abraço. Sou Gabriel Prância de Padres, tenho 11 anos, aluno do sexto A, da primeira escola de Canoas Cívico-Militar, chamada Ícaro. Tenho um imenso orgulho de ser canoense. Canoas, parabéns. Agradecemos desde já o deputado Zucco pela parceria, Também temos um grande feito, que além de nos proporcionar, neste momento, sermos uma escola cívico-militar, graças a este deputado, que aqui está à frente de vocês, que elaborou essa lei, que está colocando essa lei em prática. Música 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 Legenda Adriana Zanotto